O que você ganha permanecendo onde você está? Vou te dizer, uma pessoa, uma mãe de família que dedicou a sua vida, a vida inteira pra família e ela nesse momento, ela pode estar com uma doença, talvez um câncer de mama. Só que no momento que ela foi diagnosticada com câncer, essa mãe começou a ser amada e cuidada. Todos os dias ela quer, ela quer, ela deseja, ela deseja a cura. Mas o que ela sente todos os dias? Como é bom estar doente. E estar doente me remete a amor, a carinho, a cuidado. Eu quero me curar, mas é bom receber atenção e amor das pessoas. Bingo, você não vai se curar, você vai morrer. Porque aquilo que você sente, o universo está programado para te dar mais do sentimento de amor que você está recebendo e pra isso você tem que continuar doente. Eu não vou citar nomes, mas recentemente uma pessoa famosa morreu. Ela não era famosa, ela se tornou famosa, blogueira, enquanto estava no hospital com sondas, com equipamentos, com um monte de injeções, de enfermeiros. E todos os dias uma postagem linda estampando as redes sociais. Todos os dias uma foto de blogueira numa cama de hospital com câncer letal. E todos os dias ganhando milhares de seguidores com o sentimento de como é bom ser doente. Como é bom estar aqui, porque enquanto eu estou aqui doente, o mundo me aplaude. O mundo me olha, milhares de seguidores chegando e dizendo, tadinha de você. E a mente simplesmente entende, a mente entende que é tão bom estar doente que ela vai te levar à morte. Porque você tem um ganho para estar doente. Você até quer se curar, você faz filminho, videozinho, chorando como o dia hoje foi difícil. Eu não estou mais aguentando, gente. Eu não estou, eu estou nos últimos dias de vida, eu vou morrer. Aí lá na mensagem tem 100 mil mensagens. Aguenta, aguenta, vou ser uma vencedora. E ela lá, isso, 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 isso. Continua, gente. 100 mil, 200 mil mensagens de vítima. Não há nenhuma possibilidade dessa pessoa se curar. Ela está cocriando câncer. Câncer é um ganho secundário para receber atenção e fama. Fez sentido? Recentemente, uma pessoa, o filho dela adoeceu. Ela me perguntou o que eu achava dela fazer um Instagram para postar a doença do filho e como estava a evolução dele. Eu falei, existem duas coisas que a decisão é você que tem que tomar. Quando meu filho ficou doente, eu jamais faria isso. Quando a minha mãe fez uma postagem, eu pedi para que ela tirasse a postagem. Quando eu li os comentários, quando eu li um monte... Gente, a história que eu contei é uma história baseada em fatos reais de milhares de pessoas. Não existe um personagem. É uma história de milhares de pessoas que eu juntei aqui uma história científica para vocês entenderem. O ganho secundário que você tem de permanecer doente leva à morte. A cura não vai acontecer. Quando você tem um sentimento que te traz satisfação de estar doente. Quando a minha mãe fez uma postagem falando do meu filho, e eu vi os comentários de muitas pessoas. Nossa, tadinho dele, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, meu filho não é tadinho, não. O meu filho é saudável, meu filho está curado, meu filho não precisa de pena de ninguém. Aí eu pedi para minha mãe, que não entendeu, pedi para que ela retirasse a postagem que ela fez. Porque aquilo cocriaria mais doença e não tem nada de positivo nisso. Tem energia negativa. Por mais que as pessoas estejam lá solidárias. E aí eu falei para ela o seguinte. Existem duas questões. Uma é você postar sim e inspirar as pessoas com tudo aquilo que você está fazendo que é lindo. Todas as orientações, todos os ganhos que você está tendo. Ok, você tem que decidir se isso aqui é positivo. E a outra, a partir do momento que você está postando que ele está doente. Você está confirmando para o universo que ele é doente. E todas as mensagens que vão vir estão validando o quanto ele é doente. E você está cocriando isso. E existe um ganho pela atenção das pessoas, pelas postagens feitas, pelas pessoas que estão ali para que ele permaneça doente. A decisão é tua. Não existe certo e errado. Existe a congruência que você tem em relação àquilo que você entende que é o melhor. E isso te traz, em qualquer situação, te traz a consciência e a compreensão das atitudes que você tem.